Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui quem fala é Gudu. E hoje eu vou apresentar mais um vídeo pra vocês. Na verdade, esse vai ser um vídeo muito rápido. Digamos assim, eu tive algum problema referente a mostrar o Caps Lock quando estivesse ativo. No meu notebook que é da Samsung, o Num Lock e algumas funções que eles deveriam aparecer assim, que nem vocês estão vendo aí, na tela, certo? Podem ver que aparecem esses Splash ou esses indicadores de que o Caps Lock está On e o Caps Lock está Off. É muito rápido, como vocês podem ver. Eu ainda estou pressionando a tecla, por isso que ele vai ficar mais estável. Mas se eu soltar, ele já some. Essa imagem, esse Splash, é um indicador. E ele tinha sumido fazia um mês que eu estava sem ver isso. Aí eu já resolvi acordar e funçar e tentar resolver, de uma vez por todas, o porquê. Tentar descobrir qual arquivo que fazia isso. Eu acabei achando aqui muitas coisas, mas nenhuma no suporte da Samsung está descrito. Tem aqui o pessoal perguntando, indicador de tecla no Lock e Caps Lock. Mostrador de volume e Caps Lock não aparece mais na tela. Aí eu resolvi até postar no site da Samsung aqui, como que resolve esse tipo de problema. Bom, eu também tive que procurar em alguns sites e também encontrei nesse Fatebra.exe, encontrei apenas uma dica de como resolver isso. Bom pessoal, é bem simples essa parte para resolver. Aqui eu só estou demonstrando como que eu acabei encontrando. As teclas funcione detalhes, o DTK não funciona. Instale o Easy Display Manager. Aí eu fui ver o que é esse Easy Display Manager, certo? Aí eu fui procurar aqui e falei, pô, mas não tem nem, cara. A única coisa que tem aqui é esse Easy Settings e esse Easy Software Manager, né? Aí eu fiquei pensando, pô, qual será que eu baixo? Aí dei mais uma procurada no fórum aqui das soluções e problemas do suporte da Samsung. E acabei encontrando um rapaz e falou, ah, reinstala o Easy Settings, né? Aí eu fui aqui na minha área de, no meu menu iniciar e eu já tinha instalado o Easy Settings, só que não funcionava. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui no SW Update, resolvi fazer uma atualização do Easy Settings e ele acabou funcionando durante essa atualização. Eu estava aqui com o Easy Settings atualizado, como vocês podem ver aqui. Eu acabei fazendo essa atualização, ó, dei um atualizar, só que instalou, deu uma telinha preta. Aí eu cliquei no função e no F7, que no caso aqui é pra baixar o volume. Aí ele começou a aparecer. Aí ele deu uma outra tela e desinstalou o Easy Settings. Não sei porque o atualizar aqui não funcionou. Só que como eu já tinha o Easy Settings baixado na minha máquina, no meu computador, eu acabei instalando os drivers novamente do Samsung, referente ao Easy Settings, né? Eu só dei um setup aqui, instalou. Aí eu também deixei aberto o gerenciador de tarefas. Depois que eu terminei de instalar, ele habilitou esse programinha aqui, ó. Essa tarefa, esse processo, né? Que é o dmk.core.exe. Aqui, o que ele mostra? Easy Display Manager, na descrição. Ou seja, é esse bendito arquivo que faz com que mostre esses dados aqui na tela, né? Olha que maravilha, ó. O non-lock ativo, o non-lock desativo. Graças a esse cara aqui. Aí depois, pra completar, como é que eu tinha certeza? Porque tem um fórum aqui em inglês, que também falou que tem pessoas que eles querem desabilitar, que eles acham que isso é ruim, né? Esse indicador do caps lock e do non-lock. Então, eles falaram, ó. Entra aqui nesse programa e renomeia o arquivo que ele não inicia mais. Só que depois que você faz isso, né? Ou antes de você fazer, você tem que simplesmente finalizar esse gerenciador de tarefas. Ou seja, o que vocês vão fazer caso não esteja aparecendo e você já tiver o Easy Settings instalado? Vocês vão clicar, vão procurar o Easy Settings, vão clicar com o botão pra ir nas propriedades, né? Botão direito do mouse, propriedades. Se você for canhoto, é ao contrário. Aí vai abrir aqui o local que tá instalado o Easy Settings. Vai clicar no botão abrir local do arquivo. Ele vai mostrar aonde que tá instalado, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá no caminho que eu tô postando lá o vídeo. E vai ser esse cara aqui, ó. DMK Core XZ. Você só execute esse cara aqui, ó. Que nem eu vou finalizar aqui pra vocês, ó. Vou clicar aqui. Vou finalizar esse processo. Aí eu vou apertar o... Vou abrir um bloco de notas aqui pra provar pra vocês o teste, né? Mas isso é só pra Windows 7, tá? No Windows 8 eu não sei se funciona. Ó, tô digitando um monte de H maiúsculo. Apertei o fixa. Ó, H minúsculo, tá vendo? Ele já não mostra mais, ó. Tá vendo? Ó, H, H, H. Apertei o caps lock. H, 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 H maiúsculo. Né? Aí o que eu vou fazer? Vou lá ler esse DMK Core. Habilito ele de novo. Vou verificar no meu gerenciador de tarefas que ele tá aqui. Ó, ele tá aqui. Aí agora o que acontece? Ó que maravilha, ó. Já apareceu. Cara, um simples programinha de display. Né? Que tipo... Bem... Bem prático assim. Que... Nossa, tem um monte de gente perguntando aqui. Né? O indicador de teca. E o pessoal fala que fez a atualização e não funcionou. Mas que nem eu expliquei pra vocês. É... Eu fui no meu... Onde que eu fui? Eu digitei o modelo do meu notebook. Certo? Fui na parte de softwares. E acabei baixando o Waze Settings. Né? Que é esse carinha aqui, ó. Dei um... Baixei aqui. Multilinguagem. No caso eu queria só português e Brasil. E já era. E daí deu certo. Entendeu? Funcionou. Só que quando você vai na ajuda. Você não sabe porque que uma aparece. Porque que não aparecem coisas específicas, né? E o pessoal do suporte da... Do própria... Do próprio Facebook aqui. Do próprio negócio aqui. Eles não conseguem... Eles não conseguem... É... Como é que eu posso explicar? Eles não conseguem consertar. Certo? Aí eu vou postar aqui pra eles aqui. Essa resolução aqui. Pra servir esse vídeo como referência aí. Que ficou bem... Bem simples. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Pra vocês... É... Ajudarem no canal. Se inscrevam. Né? Eu trabalho com suporte há alguns anos. Mas nem tudo eu sei. Que nem eu falei. Esse daqui é só pro notebook da Samsung. E no Windows 7. No Windows 8. Não me façam pergunta difícil. Certo? Provavelmente deve ter algum... Arquivo pra Windows 8. Eu não sei. Eu uso só o Windows 7. Esse... Esse notebook ele vem... Com... Com o Windows 8. Só que eu acabei colocando... O Windows... O Windows 7. Porque era melhor. Mas tem muito programa que no Windows 7 funciona... Pro Windows 8 também, galera. Né? Aqui também tá aqui, ó. É... Usando a função SW Update é possível baixar... E estará facilmente os drivers, dispositivos e o software do Windows 8. Ou seja... Provavelmente... Se você baixar o software update da Samsung... Você clica aqui, ó... Nessa abinha de download... E você vai baixar... Né? Esse SW aqui. E você tenta fazer aqui, ó. Tenta baixar o Waze... O Waze Settings, né? Pelo SW Update. Beleza? Se vocês não conseguirem baixar o Waze Settings pra... Pra Windows 8... É... Sei lá... Procura... Procura no Google... Alguma coisa assim, certo? Waze... Settings... É... Download... Windows 8, ó. Aqui, ó. Samsung, ó. Tá bem... Tá bem tetinho aqui, ó. Windows 8, Update e tal. Sei lá... Vão procurando no Google, né? Alguma coisa assim. Ó... Após a transição, é necessário, blá, blá, blá. Do lado esquerdo, ó. Até tem aqui a pergunta e resposta, ó. Deles ensinando aqui. Ó... Não funciona no Windows 8.1, ó. Aí o pessoal fala pra vir aqui e clicar nesses links aqui, ó. Que tem possíveis problemas, como o Windows 8 foi feito agora, né? E aqui tem o passo a passo também. Então o pessoal do suporte aqui da Samsung, eles são bem atenciosos e tal. Mas nem sempre funciona o que eles estão, né? Dizendo. Então vocês deem um jeito depois, né? De ver se no Windows 8, no Windows 8.1 que vem com o Samsung. Se existe o Waze & Saffings. Se existir o Waze & Saffings e não conseguir habilitar essa tela de Caps Lock, a tela de Nullock, o função, o volume, né? Como vocês podem ver aqui, deixando o volume on, deixando o volume off. Então vocês procurem, dêem uma procurada no Google, né? Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Compartilhem. Se vocês também não gostaram do vídeo, também curtam, também compartilhem. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado essa dificuldade agora que a gente não vai mais ter, certo? E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E sigam o canal. E aí E aí E aí